Na boca dela tá meu nome, na jereca tá meu pau Com esse olhar de felina, tá me deixando maluco Na jereca tá meu pau A Thaís já tá aí na piranha do bacanão Essa aí gosta de bula, essa aí gosta de pau Na tua mica eu já botei, em você eu vou botar Vai, 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 para na posição, vai, para na posição Que hoje eu vou te catucar Para na posição, vou te catucar Vai, vou te catucar Vou te catucar, tu cai Tira meu nome da boca Que só foi um penteライ Pode esquecer piranha Tu não brota na minha casa Sua amiga tá no quarto, já me esperando pelada É só uma botada, um pente ralo, uma botada É só uma botada, um pente ralo, uma botada Tua amiga tá no pai, já me esperando pelada É só uma botada, um pente ralo, uma botada A Thaís e a Thaína, piranha do bacanão Piranha do bacanão, piranha do bacanão Essa é oixão de bala E da igua de bala Wapos tava e na igua de bala Vai Quida fica a tuca Barna, parna н Может sair Messa vai decar Watcha, recovery É só uma botada, um pente ralo, uma botada Vai me guardando, vai, já me esperando pelada É só uma botada, um pente ralo, uma botada